Ei galera, Microsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Copa Arrancadão, mano, então já deixa o like, te inscreve no canal, assina o sininho, hã? Assina o sininho, entendeu? E tamo junto, mano, pra não perder nenhum conteúdo do canal Microsoft hoje de Copa Arrancadão aqui de roleta pra vocês, daquele modelo. Assina o sininho, e tamo junto, quem que é o primeiro? Muttley. Muttley. O Maicon ficou abalado com o Anan. É, nossa, mano. Hoje é meu dia, Tula, não, vou pagar dois de meia e vou ganhar, tá vendo? Ó, nós 175 mil, véi. Ah, mano. Não, não é de cara. Não, e eu falo... É, Samuel, Samuel, pra você de presente de aniversário, 175 mil. Obrigado, Mutt, eu te amo, eu gosto todo. Pode pegar, pode pegar. Ei, eu falo um bagulho de vocês, presta aí, presta atenção, mas cês tá ligado que é no modo hardcore, né? Só vale pegar carros que a gente nunca pegou no Copa Arrancadão. Carros aleatórios. É, entendeu, né? Então vamo lá, carros aleatórios. Agora é o Muttley mesmo? Muttley. Meu Deus do céu, velho. Não tem nenhum cálculo, nunca foi. Tem. Fúvia, Patô, fúvia. É com fúvia. Tá fú... Mano, lembrando vocês que eu faço live na roxinha de segunda a sexta, uma hora da tarde. Eu faço live também, de vez em quando, às oito da noite, jogando um jogo aleatório, o Asphalt, o Futebol, State of Decay. Eu jogo outros jogos também, oito da noite. Então é uma hora da tarde, às três, e depois, às oito, eu abro um outro jogo aleatório. Beleza? Live na roxinha, tá fixado nos comentários. Não, Minecraft nunca. Valeu. Não, nunca, não. Eu não posso falar nunca, mano. Porque vai que um dia me dá vontade de experimentar o jogo. É, igual o Fifa, hein? Nossa, 170 mil. Você vai dizer que você nunca experimentou. Ô, véi, 170 mil? A quem? Muttley. Muttley. Muttley não. Muttley ganhou um fúvia. Muttley ganhou fúvia. Foi pra mim, foi pra mim. Ui, 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 ui. Ah, beleza, pro Maiori. 170 mil top. Irmão, você vai ter que pegar um carro que nunca veio, nunca veio no Copa Angola. Se vir de M5 de novo, é... Se vir de Batmão, não vou matar, hein? Eu tô com isso aí. Vamos lá. Lázaro. 90 mil, mano. Essa roleta hoje tá boa, né? Tem dia, mano, que essa roleta não dá nada. Mas tem dia que ela tá parecendo o Silvio Santos. Mas, oi, quem quer dinheiro? Tá ligado? Tá boa, até chegar teu nome. Se não chega pelo nome, ela fica ruim de novo. Ela fica ruim, é, certeza. Quem quer agora? Luiz, eu acho. Luiz. Luiz. Luiz, aí, Luiz, ó. Falou Luiz, falou que eu não gosto desse nome. Já ganhou 10 mil. É isso. Não, né? Lu, tá de sacanagem o fúvia contigo, não tá, mano? Pra você ver. Padrão, né, véi? Nossa, aí, ganhou 80 mil, não. Tá no lucro, fi. Vai com Deus. Tá de boa, véi. Agradeço forte, glorifico de pé. Irmões, meu Deus do céu, irmões. 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 Irmões, a coisa é séria, irmões. Olha isso. Quem que é o próximo ganhou uma regata já, pra ficar bom, ó. Ficar top. Mad Master. É, Mad. O Mad. Eu acho que ela começa a falar, né? Mad, Maico, ela já não gosta. Tu tá ligado, né? É, tudo com M, né? É, começa com M, assim. Samuel. É, o Samuel que ela menos gosta. É, mano. É. Parece que ela não tinha. Vem 160 mil pro Mad, viado. Caraca. Nem eu tô acreditando. Vai vir bosta pra mim. Vai com o Mad. Tá ligado? Eu tô... Eu tô falando que essa roletron está quarecendo o Silvio Santos. Oi, quem quer dinheiro? Tá ligado? Eita. Olha lá, aí veio um Fiesta pra mim. Quer ver, ó? Que doideira. Viu um Fiesta, vou ficar puto, hein, mano. Ah, mano. Não, não. Não. Vem carro bom, vem carro bom. 370Z, vai. É bom, é bom, é bom. É bom, 370Z. Mas o motor original e tração original... Mas ele é bom com o motor original e tração original. Ele anda pra Cacilda, viu? Não, ele é violento, fi. Violento. Deus abençoe que eu consiga ganhar, mas, né? Ele é meu e consegue ganhar com o Marco. É, ó. Vamos lá. Quem que é o próximo? Relâmpago. Relâmpago, Marquinhos. Vamos lá. Relâmpago. Eu ganhei um 370Z. Queria ganhar dinheiro? Queria. Nossa, veio... Quase que veio uma Kombi pra tu, viado. Meu Deus! Eu... A hora que eu vi a Kombi, eu falei, não, não é possível. Não, 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 não é possível. Aí veio um... Mano, eu ganhei na ação só com esse carro de doida. É mó bom, mano. É, você já ganhou o Sting. Ele é bom. Ele é bom. É. Quem que é o próximo? Não é ruim, não. França. França. Não, retalhe. Dá uma coisa boa pra mim. Vai vir um Fusca, ó. Tem um Fusca na roleta que eu tô vendo aqui. Não, mano. Tô falando sério que tem um Fusca. Só que eu tenho que ganhar uma, mano. Não! Eu não ganhei nada. Ele ganhou a M4 GTS 2016, velho. Ele ganhou o quê? Ô, França. Ele ganhou a M4 GTS 2016, velho. Você não quer jogar comigo não, França? Eu te dou 170 mil nela. 170 mil. Não, você já ganhou o seu presente. Você já ganhou o seu presente. Caramba, mano. Não, eu fiquei feliz por você, ô, França. França nunca ganhou nada, mano. Eu não. O França nunca ganhou um copo arrancadão. Ele ganhou o M4 GTS, mano. Esse carro é incapilotado no Forza, viado. Vai brincar. Não precisa brincar, mano. Se você saber turnar, você tá ligado que é motor e transição original, né? Então, se você saber turnar ela direitinho, mano, vai dar bom. É. Vai dar bom. Vamos lá. Quem que é o próximo? Zé Paulinho. Zé Paulinho. Vem coisa boa ali, né? É o último. Zé Paulinho, o último. Nossa, passou a 918 ali que eu quase dei um probleminha aqui no coração. Nossa, mano. Tem um sopro aqui no coração assim, sabe? Rapidão assim, tá ligado? Mano. Ele ia ter que ir original. Hã? Ele ia ter que ir original. É, ia ter que ir original. Mas é a 918. Mas, mano, é a 918. Aí. Nossa Senhora. Vai dar ruim também. Pode GT, filho. 2005. É, pô. Glacear. Ele consegue turnar ela virada do Gerai aí. Vai dar ruim. Esse carro é muito apelão, mano. Ele é muito apelão. Acabou o vídeo, né? Tipo assim. Assim. Apesar que tinha uma Nara em cima, velho. Caramba. Mano. Ela vai com o GT. Ela vai junto com aquele carro que saiu com o PKBM. Eu vou turnar meu caramba aqui, mano. E a gente já volta. É, galera. Voltamos aqui. Temos aqui Muckley versus Fred Manicure. Um tá de Fulvia e o outro tá de Kuda. Eita. Você acha que dá o quê, Alan? Fulvia e Kuda. Fulvia e Kuda. Fulvia e Kuda. O Paimonchi ganha. O quê? O Paimonchi? O Paimonchi? O Paimonchi. Eu tô doido. Eu tô doido. Fulvia e Kuda. Aí botou M, né? É. 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 Vamos lá, então. Um. Dois. Três. E é. E o Kuda? Não, 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 não. Sei não, hein? Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Caramba, gente. Será que o Fred vai tomar no Kuda ou o Muckley vai se fulver? Gostei, 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 gostei. Gostei, não, essa piada aí foi boa. Olha, mano, GT350 não vem, ainda não vem não, é mesmo, vem não. Não, não vem não, vem não. É, mano, racha dos carros que nunca vieram, hein, do Forza. Esse aí, Michael, por causa da Porsche. Esse aí, esse aí. Ah, mano, esse aqui, meu coração vai mais forte, né, mano? Eu sou apaixonado com esse GT350. Apesar de ter botado umas rodas feias, tá ligado? É um rodas leve, Michael. É, mas vamos lá. Um, dois, três. Mustangão, né, pai? É Mustang na veia. Nossa. Ó, que roua até a alma. Quem tá comigo, Pati Pai? Olha o VR vindo. É. Foi na moral, velho. Foi na moral, velho. Fica um prato. Na hora que engarra. Nossa. Parece que não carregamos. Quase busca. E foi Kikano. Quem que é agora? Mad e eu? Foi eu e Mad. E o Burma na frente. Ó o carro do Mad. Ô, velho, o Mad, mano, o Mad, ele é filho da Zun. E ele sabia que eu ia de 370Z. Ele falou assim, eu vou pegar um 4x4. Tá ligado? Mas é claro, cara. É, homem, é. É, vamos lá, então. Quanto aí, gente? 1, 2, 3. Nossa, olha esse carro, velho. Largou na frente do Mike. É, será que dá médio ou médio? Não, cara, 370Z não aguenta, cara. É, olha o 370, buscando. Eu tô buscando. Que pena. Ele ganhou. Ele ganhou na arrancada. Ele ganhou na arrancada. Eu peguei um carro que nunca apareceu aqui, então eu já não gostei muito do desempenho. É. Não, hein, Mad. Você tá ligado que você ganhou na arrancada. Porque se eu tivesse 4x4, eu ia ser um homem. É claro que ele ganhou. É claro que ele ganhou. É claro que ele ganhou na arrancada. É claro que ele ganhou na arrancada. Ô, Fred, cala a boca. Nós estamos te perguntando alguma coisa. Hum, caralho. Vencer é vencer. Nós estamos conversando eu e Mad. Eu e Mad. Você tá no racha? Você não tá no racha. É, não tá. É. Tô com a boca. Cara, afogado, velho. Tá me tirando aí. Já perdi, porra. Vamos lá. O Samuel Carrapelão. Não, o Samuel tá de... Como é que chama que nós chamamos aqui? É. Mas o Samuel também é bom. Como é que eu chamo o nome dele, pô? Valdemort. 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 É, Valdemort. Ele tá no Valdemort. Valdemort. Que que eu falei aqui, meu? O que que eu falei? O que que eu falei? O que que eu falei? Cavalo de Herói Dinâmica. Uma pergunta. Quem recrutou o Maicon? Quem recrutou o Maicon? É, pode, pode, pode. Ah, velho. Deixe um negócio doido aí. Mano, que viagem foi essa? Ah, não. Eu vou me rebaixar sem mentira nenhuma. É. Faça o botão. Calma, mano. Cavalo... Essa daí é... Essa daí é 2021. Na Ecosoft 2021. Cavalo de Aerodinâmica. Tá ligado? Eu acho que é isso aí que o Bugatti venha no tanque. É, certeza. Vamos lá. Um, dois, três. Ai, já coração. O Valdemort já tá indo. Tá parecendo o Maicon doido. Cai aqui, hein. Valdemort. Valdemort. Valdemort com 50 cavalos de Aerodinâmica. Ganhou, olha lá. Valdemort. É. Acho que não dá pra você não, hein, Paulo. É. Agora é o França e o Paulinho. O Francis é Paulinho, mano. Olha o ronco nesse motor, velho. Eu confio na BS. Eu confio na BS. Eu confio na BS. Eu confio na BS. É, é complicado, França. Mas eu acho que ainda dá pra você. Ah, França. Você tá de V10, mano. É. O CD mais lindo do Forza é esse aí, mano. Vamos lá. Eu confio na BS. Eu confio na BS. Acho que vai dar BS. Hum. Caraca. Pode começar? Vamos lá, então. Um. Dois. Três. Eu confio na BS. Eu confio na BS. Eu confio na BS. Eu também, eu também. Não vai dar, não vai dar. Vai dar BS. Vai dar BS. Dois carros aí do nada vem um Forza GT pra estragar a vida dele. Fred. Fred. Foda. Dura pouco, né, mano? Dura pouco. Aí, ó. Vem Fredinho. Vem Fredinho. Tomar uma benga, vem. Vem tomar uma benga. Fala não. Ô, velho. Apesar que eu gosto dos dois carros, mas é que eu tô torcendo pro Mustang, tá? É porque eu tô no piloto do outro. É. Não. É se você tivesse no Mustang, eu estaria torcendo pelo Kuda. Você entendeu? Vai tá valendo. Vai tá valendo. Vamos lá. Um. Dois. Três. Vai, Manifu. Confio, Manifu. Vai. Caraca, arrancaram junto ainda, velho. Agora ele passa. É Mustang, pai. É Mustang. GT 350, a respeito. É um 2.0.1. Mustang é melhor. 1.880, tá ligado? Uhum. Nossa. O V8 em linha ganhou. É, não. Deixa eu falar um bagulho pra você. Quem foi que falou esse bagulho de Ana aí? Foi o... O Muttley. O Muttley. Ah, entendi. Então, quer dizer então que o... O Jesco, que é 2020, ganha do King Monaco, que tá aqui no Arrancadão. É. Na dieta final ganha. Ô, Maicon, mas ele tá certo. Um V8 mais novo ganha um V8 mais velho. É. Isso aí é. Isso aí é. É porque o Monaco, ele usa um V12 em 2017, tá ligado? É. Ah, entendi. Não, mas eu tô falando da carcaça. Eu tô falando da carcaça. Agora vocês estão reformulando o que vocês falaram. Ah, é. Mas eu tô falando da carcaça. Isso que eu tô falando de vocês. Motor mais novo. Não, mas ele não falou o motor. Mas ele não falou o motor. Ele falou o carro. Ele falou o carro. Aqui, como tá o motor de tração original, aqui ele foi baseado nisso aí. Entendi. Então, vamo lá, então. Eu acho que tá valendo duas drogas. Vamo lá. Um. Dois. Três. O Gato Verão 2002 ganha novo com o V8 velho. Ó, ó, ó. Tá acirrado, hein. Ó lá. Ó o V8. Ó os... Aí agora vocês me falam. Aí agora vocês me falam. O V8 velho ganhou do V8 novo. É isso aí. É eu e o Paulo agora final? Não. Agora vocês me falam. Agora vocês me falam. O Ford GT é que ano? O Ford GT é que ano? 2005. 2005. 2005. Beleza. Esse RS... RS3, RS6... 2015. 2015. São dez anos de diferença, meu amigo. Quem ganhou? Eu ganhei. O Ford GT... Sim, mas eu era valendo duas horas. Mas os resultados do jogo são os resultados da vida real. Ah, pronto. E daqui a pouco vocês vão falar que eu tenho duas mães. Tá ligado? Que meu pai tinha xota. Sim, mano. Ganhei. Ah. Passo eu e o Zé Paulinho. Mano. Não, é uma soca só, parceiro. Era uma vaga só. Era uma vaga só. Ganhei. Aí aqui, ó. Vou bater na tecla de que vocês estão errados de novo. Vou bater na tecla de que vocês estão errados de novo. Ah! O motor 2JZ é que ano? Também vim estreia. Ano de 99. 98. 2JZ é 98. De 1998. Tem algum motor tunado de seis caneco, hoje em dia, que dá pau sem seu GTR? Sem seu GTR. Sem seu GTR. Sem seu GTR. Sem seu GTR. Mano, mas é que... Mas o GTR não é seis caneco em linha. Ele é V6. Eu tô falando seis caneco. Me fala um seis caneco. É só alinhar. É só alinhar. É só alinhar. Ó, mano. Eu tô falando... Gente, eu tô falando... É sério o bagulho. Tô falando sério, ô... Não tem como, não. Ô, Fred. Não, não. Não tem, mano. Não tem, mano. Então não adianta vocês falar que o motor mais novo é melhor do que o motor mais velho. Não adianta. Vocês entenderam? Olha o Ford GT aí com um V8 2005 ganhando um 2015. Vocês entenderam? Não, mas eu não entendi o porquê das duas vagas. Se fosse doze pessoas, ia ter outro racha ali. Por isso que era duas vagas. Não, eu ganho, pô. Duas vagas na final. Mas era duas vagas. Duas vagas na final? Qual que é o sentido? Que que rolou duas vagas na final? Hã? Não, é uma vaga só, gente. É uma vaga só, mete pé. Não, era duas. Não, é uma vaga só, uma vaga só. É que a gente tinha três. Eu pensei que era duas. É. Vamos lá. Um, dois, três. Um Bugatti 2005 ganha de um Up TSI. Ah, o EB 110, pô. De um Up TSI. Nossa, mano, olha que racha. Olha que racha. Vai dar o quê? Vai dar o quê aí? Não tô vendo. Não tô vendo. Deu Samuel. Deu Samuel? Samuel. Não, calma aí. Calma aí, Samuel. Amém. Agora eu ganhei. Mano. É, vou fazer outra. Foi certinho, mas quem ganhou foi o Samuel. Vou fazer outra. Tô aqui no poste e faz outra. Vambora. Tô aqui no poste, faz outra. Marro. Marro. Pra mim deu eu. Você não ia falar que você perdeu, amigo. É, lógico. Deu eu, mano. O que que eu vou querer roubar, pô? Não sou lalau, cara. Pra mim, por conta que o meu deu eu, velho. Ô, gente, me fala. Faz de novo. Faz outra, mano. Aqui. Eu faço vocês dois lado a lado, mano. Tô vendo na live do Michael. É, mano. Alguém bota no radar aí. Vamo lá. O que interessa é aqui minha câmera. O que interessa é minha câmera. Vamo lá. Estão todos aí pareados? Pareados. Um, dois, três. Vem. Vem que vem, que cano. Vem que vem, que cano. No colinho dos havaianos. Vem que vem, que cano. Vem que vem, que cano. Igualado. Deu Samuel agora, Rogério. É, deu. Agora deu eu. Pronto. Agora deu Samuel. Agora deu Samuel. Samuel. Samuel campeão. No dia do aniversário. No meu aniversário. E ganhou no fodástico, tá ligado? Ele ganhou com uma ajudinha, porque ele ganhou o dinheiro, hein? Ele ganhou o dinheiro, é mesmo. Ah, é mesmo. Ganhou um presente de aniversário. Ganhou um presente de aniversário, rapaziada. Ganhou um presente de aniversário. Deixa o like aí, mano. Vem pra cá, pra Rochinha, pra zoar com nós também. Valeu, valeu. Bora.